Disciplina, porque eles deitam-se, se possível forem, às três da manhã ou quatro, cheios disto e tal e depois pimba e depois é claro, chega lá de manhã, como é que eles podem dar rendimento no body? O que é que é? Chautau e pimba? Isto é cigarro e pimba é pinar com o outro e depois é claro, deito-se tarde e não dorme o suficiente, como é que eles podem dar rendimento no body? Eu conheço o meu, eu trabalhei muito ano na regulatória em Fomaligão, muito ano, 32 anos e eu, à segunda-feira, gostava-me a trabalhar, mas muito, que eu ouvia assim duas cervejitas ou três e ouvia um copo, gostava-me a trabalhar mesmo a sério. Se eu não pedia colega nenhum para ganhar este serviço, também não vou pedir alegar nenhum para o galagário. Acabou.